Olá! Hoje vamos fazer um bolo. Vamos fazer um bolo americano de cacau, ao estilo Hershey. Hershey é aquela marca muito conhecida nos Estados Unidos de cacau e de chocolate e eles têm um cacau em pó que se usa para a culinária, para fazer sobremesas, que é espetacular, é amargo, não tem açúcar, mas é fabuloso para fazer doces incrível, de verdade. Vem em umas latas assim quadradas e a lata até tem a receita e é essa receita que eu vou fazer. Eu fiz algumas modificações enquanto há a quantidade de açúcar, tanto do bolo mesmo como da buttercream ou creme de manteiga com cacau, que vamos utilizar para rechear e para depois fazer a cobertura do bolo. Não é que vocês vão ter que comprar o cacau Hershey, vocês podem usar qualquer cacau amargo sem açúcar para fazer este bolo. Podem comprar qualquer marca. O importante é que seja cacau e que seja sem açúcar. E já está. Vai ficar muito bom. Sem perder mais tempo, vamos já dar os ingredientes e vamos começar. 1 chávena ou xícara e mais 3 quartos de farinha de trigo sem fermento, que é igual a 245 gramas. 3 quartos de chávena ou xícara de cacau em pó sem açúcar, que é igual a 85 gramas. 1 e meia chávenas ou xícaras de açúcar, que é igual a 330 gramas. 2 ovos. 1 chávena ou xícara de leite, que é igual a 250 ml. 1 eia chávena de óleo, que é igual a 125 ml. 1 eia colher de chá de fermento em pó, pó royal. 1 eia colher de chá de bicarbonato de sódio. 2 colheres de chá de essência de baunilha. 1 colher de sopa cheia de café instantâneo. Este ingrediente é opcional. Se não tem e não podem adicionar, não se preocupem. 1 colher de chá de sal. 1 chávena ou xícara de água a ferver, que são 250 ml. 2 formas redondas para bolo, de 22 cm de diâmetro, untados de manteiga e enfarinhados. O primeiro que eu vou fazer vai ser misturar todos os ingredientes secos. Primeiro o açúcar. O cacau. O café. Fermento em pó. Bicarbonato de sódio. E o sal. Agora vou misturar tudo. Agora temos que peneirar. Lembrem-se que peneirar a farinha é bom, porque a farinha fica muito mais lisa e na hora de fazer o bolo fica com um miolo muito mais bonito. Agora aqui na tigela da batedeira vou começar a misturar todos os ingredientes úmidos, começando pelos ovos. Vou bater os ovos até ficarem bem homogêneos. E agora vou adicionar o leite. Agora ligo a batedeira e enquanto está a trabalhar eu vou adicionando o óleo e vou adicionando a baunilha. Neste momento vou ligar o forno e vou colocá-lo a uma temperatura de 180 graus centígrados, que é igual a 356 graus Fahrenheit, para ele ir aquecendo. E é a essa temperatura que vamos fazer o nosso bolo. Agora vou ligar a batedeira outra vez e vou adicionando pouco a pouco a mistura que fiz dos ingredientes secos. Vamos limpar um bocadinho as paredes da tigela. Esta massa é bastante branda, é quase líquida. Vocês quando estiverem a fazer não tenham medo de ver que está mesmo muito mole, muito líquida. Porque ela é mesmo assim. Agora vou bater outra vez e vou adicionando pouco a pouco a chábena de água a ferver. Ok, passado 2 minutos de estar a bater, está pronta a massa do bolo. Agora tenho aqui as duas formas que vou encher com esta mistura que acabo de fazer, para levá-los ao forno os dois juntos. Porque vamos fazer dois bolos que depois vamos unir num só. Quando eu prepare o recheio, que vai ser uma buttercream, que é um creme de manteiga com cacau, que vai ser o recheio e vai ser a cobertura do bolo. Vamos distribuir bem esta massa que temos em cada uma das formas para que fiquem igual. Mas se uma ficar com um bocadinho mais do que a outra, também não se importem com isso. Também não faz mal. Vocês também podem fazer numa única forma. Só que tem que ser uma forma mais alta e vai estar mais tempo no forno. E depois tem que cortar ao meio, para fazer as duas partes para poder rechear. Agora vão ao forno, a temperatura que eu disse, de 180 graus centígrados, que são 356 graus Fahrenheit, mais ou menos de 30 a 35 minutos. De todas as formas, depois de eu retirar do forno, eu digo-vos exatamente o tempo que eles tiveram no forno. Já estão no forno, espero que fiquem bem. 250 gramas de manteiga branda, mas não derretida, que esteja a temperatura ambiente, que são 10 colheres de sopa. 500 gramas de açúcar em pó, que é igual a 3 xábenas ou xícaras, mais 3 quartos. 85 gramas de cacau sem açúcar em pó, que é igual a 3 quartos de xábena ou xícara. Meia xábena ou xícara de leite, que são 125 mililitros, que é igual a 10 colheres de sopa. Pode ser que possamos necessitar mais, depois vocês, quando estiverem a fazer o creme, logo veem. 1 colher de chá de essência de baunilha. 1 xábena ou xícara de sumo de alguma fruta de vossa preferência. Eu vou usar frutos vermelhos, porque eu adoro o sabor desses frutos no bolo de cacau. É para umedecer o bolo. Se vocês não querem umedecer o bolo, não há problema. Com uma batedeira elétrica, preferivelmente, vamos começar a fazer o creme, enquanto está no forno o bolo. Se não tiverem batedeira elétrica, podem fazer à mão, não há problema nenhum. Vamos adicionar a manteiga na tigela da batedeira. E começamos a batê-la, porque vamos fazer um creme. Agora vou começar a adicionar o açúcar em pó, com a batedeira sempre ligada. Estão a ver o creme que já está aqui? Agora vamos adicionar a baunilha. E vamos adicionar o leite devagar. Neste momento eu só vou adicionar 2 colheres de sopa. Depois começamos a bater outra vez e vamos adicionando o cacau, juntamente com o leite, alternativamente, um pouco de um, um pouco de outro. Até acabar os 2 ingredientes. E a batedeira sempre a trabalhar. Para criar então um creme de manteiga e cacau formidável. Agora temos que limpar novamente as paredes da tigela. Agora vou adicionar o cacau que ficou. O creme de manteiga e cacau está pronto para começar a rechear o bolo e depois fazer a cobertura. Vamos reservar. Retirei agora os bolos do forno. Estiveram exatamente 35 minutos a 180 graus centígrados. Que são 356 graus Fahrenheit. Vamos deixá-los arrefecer um pouco. Uns 10 minutos para então depois desenformarem. Já passaram os 10 minutos. Vamos então desenformarem. Porque eles já estão à temperatura ambiente. E depois deixamos que arrefeçam totalmente antes de colocar o recheio e fazer a cobertura. Fazemos isto assim que é para ele descolar bem da forma. Mas está totalmente descolado da forma. Damos volta. E está pronto. Lindo ficou. Vamos reservar e fazemos o mesmo com o outro. Agora vamos virá-lo. Porque temos que retirar a parte de cima. Isto temos que cortá-lo para ficar direitinho. Fazemos o mesmo com o outro. E agora vamos começar a rechear. Agora vou adicionar um pouco deste sumo de frutos vermelhos que fica muito bem neste bolo. E isto que ficou, guardamos para usar na outra parte do bolo. Vamos começar a rechear. Eu vou usar uma parte do creme para rechear e as outras 3 partes vou deixá-las para fazer a cobertura. E fazemos uma capa grossa. Agora vamos colocar a outra metade aqui em cima. Com um palito de dentes vamos picar o bolo bem bastante para depois adicionar o sumo e que ele entre dentro do bolo. Para que ele absorva bem o sumo. Agora vamos adicionar o sumo. Ok. E agora vamos cobrir. E agora vamos cobrir. E agora vamos cobrir. Como eu reguei o bolo com o sumo de frutos vermelhos, então vou colocar os frutos vermelhos por cima para fazer uma decoração bonita. Com uns morangos, com umas cerejas. Porque vai ficar muito bonito, fica muito bem no chocolate, no cacau. Isto é só porque eu quero fazer. Eu só estou a dar uma ideia, depois vocês decoram a vosso gosto. Agora vou colocar um bocadito destes rolinhos de chocolate que vendem próprios para fazer decoração nos bolos. Que parece chocolate ralado. É esse mesmo que eu vou colocar. E bom, cá está o meu bolo americano de cacau escuro ao estilo Hershey. Se vocês quiserem, podem levar ao frigorífico uma hora, duas horas, para que o creme arrefeça bem. Sabem que é de manteiga. E depois, se estiver assim mais frio, o bolo é muito mais saboroso. Fica muito melhor, mais apetecível. Se não quiserem, também não há problema, podem comer assim mesmo. Eu agora vou cortá-la, que eu quero saber como é que ficou por dentro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta receita de bolo americano de cacau ao estilo Hershey. Olhem para isto. Isto é um bolo que vale a pena mesmo fazer. Vocês têm que fazê-lo. E depois vão dizer o que é que acham. Vocês vão adorar. É demais. Eu garanto-vos que vocês vão adorar este bolo. O sabor ao cacau. Incrível, incrível. Vocês vão prepará-lo e depois vão fazer os comentários. Eu agora vou prová-lo. Eu quero que vocês vejam esta relícia. Vejam este bolo tão tenrinho. É um miolo incrível, não é verdade? Meu Deus. Vão adorar. E já que estão no canal, subscrevam-se. Eu deixo cá debaixo do vídeo, na descrição, a receita escrita total, completa, para vocês copiarem e depois fazerem isto assim, tal e qual. Sobre a receita, eu deixo o link do canal e deste lado direito também é um círculo que tem a minha imagem, onde vocês podem clicar e clicar qualquer um deles e os levo à página principal do canal para poderem subscrever-se. Deixem nos vossos comentários de todas as receitas e, em especial, deste bolo fabuloso. De mais. Vamos despedir e vemos-nos na próxima receita. E até lá. Tchau.